Abertura Admiro o motorista, Manhattan na hora do rush não é nada fácil Admiro o motorista, Manhattan na hora do rush não é nada fácil Peter, eu te perdi de vista na festa Pois é, eu tive que ir pro laboratório, me desculpa Não precisa se desculpar, só queria que soubesse que o que disse significa muito pra mim Sempre me pergunto se estou fazendo certo com você Para de se perguntar, depois de perder os meus pais e o tio Ben, eu teria entrado em crise muitas vezes se não fosse com você Ben é recíproca e verdadeira, Peter Só queria que você soubesse disso Nem eu, eu nem sei o que Ah, eu acho que o senhor ali precisa da minha ajuda Tenho que desligar, a gente se vê querido Eu te amo Também te amo Temos um 1010, venda de narcóticos Corpo de bombeiros no West Side A Yuri disse pra ser discreto Preciso entrar pelos fundos Corpo de bombeiros no West Side Não é quekel Ah, não, elesoliam Vocês não podem ficar fugindo do encotojo, não tem ainda desse jeito Tráfico de drogas talvez seja a atividade criminosa que eu mais odeio Tá entre as 5 e mais Ou menos o que será Eu tô perdendo a paciência Onde tá a pasta? Tem mais alguém aqui, deve ter pegado Máscaras? Quem são esses caras? Somos os únicos aqui Vamos achar a pasta Ou você morre Ai, ferrou Ela morre, se me notarem Preciso atacar em silêncio Yuri, o alarme silencioso era sério Bandidos de máscara e uma refém Parece um assalto em curso Entendido, enviando unidades Enquanto isso, não deixe a situação piorar Beleza Vou ser discreto Não posso alertar os outros Esse casulo de Tay parece muito aconchegante Vou jogar teia do alto Opa, cuidado Fica quietinho agora Fica quietinho agora Fica quietinho agora Tem alguém vindo Vamos ver aqui embaixo Já tá acabando Tem mais alguém aqui Eu juro Ela deve tá com a pasta Se tem alguém aqui Onde está? Eu não sei Eu não sei Eu simplesmente não sei Anda, Peach Os vilões vão fazer maldades Eu não sei Para uma maneira Antes de ler Eu não estou Eu não sei O que é aquilo? Isso com certeza é da... Parado Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso Oi, Pete MJ? O que tá fazendo aqui? O mesmo que você, trabalhando Bom, eu tava Ah, eu acho que isso é seu É, valeu O Robbie te pediu pra cobrir uma invasão pro Clarim? Bom, o Robbie não sabe que eu tô aqui E não era uma invasão alguns minutos atrás Hã? Vou explicar Ah, posso ajudar? Oi, Mary Jane Watson, vou escrever sobre o leilão do Fist Olá, o Craig disse que seria amanhã Eu gosto de adiantar as coisas Bom, eu não Você tem que voltar amanhã Certo Tá bom Desculpa Oi, Craig Não, desculpa É que vamos precisar de outra matéria de capa Não sei A reportagem sobre o expressionismo? Pensando bem, acho que dá pra ser hoje Certeza? Você tá aqui, vamos aproveitar a chance Obrigada Craig? Deixa pra lá Tudo certo Vamos começar Dê uma olhada e se familiarize com os itens Eu vou estar perto da estátua de Baco quando quiser começar Certo Ah, o Fisk usou isso pra acabar com o Peter na primeira vez que lutaram O Peter fugiu, apareceu no meu quintal quase morto e eu roubei o carro do meu pai pra levar ele pro hospital O primeiro dos meus vários momentos de enfermeira Essa imagem é demais Tem tanta tensão entre as duas figuras Me avise quando pudermos começar Tudo bem Começando pelo melhor Uma exclusiva Kakimombako Lindo É um Mifune? Exato O senhor Fisk tem um gosto apurado Vocês eram próximos antes da prisão? De uma forma profissional Fiz várias vendas pra ele Vamos prosseguir, por favor Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi Os dois Nils são tão imponentes Dá pra ver porque eu fiz que gostava Faz o estilo dele Ele adorava a dualidade A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio Teve alguma irregularidade nas vendas que você fez pra ele? Não 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 Claro que não Não que eu soubesse Note os entalhes dourados nesse conjunto de chá cerimonial É que um amigo da promotoria disse que eu fiz que vendia obras de arte pra lavar o dinheiro de roubos Eu... não sei nada sobre esse assunto Ah, eu sei Só tava pensando, agora que ele foi preso Se você já notou alguma coisa... estranha Quer saber? Na verdade eu não tenho muito tempo Que tal tirar uma foto da cava enquanto dá? Quando eu falei com meu amigo da promotoria sobre o artigo Ele disse que seu nome era Família Vamos tirar a foto Fique bem aí Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós Sobre as atividades do Fiske? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Droga Espere aqui, por favor Ah, espera aí Reconheço essa estátua Tenho que fotografar Isso não desconsegue Craig, eu te ligo depois Querida Por favor, eu acho que é hora de você ir Ah, eu posso ir ao banheiro rapidinho? Está bem Me siga Valeu Esse... esse lugar é uma graça Pois é E você nunca mais vai voltar O banheiro feminino é uma balinha Não demore Claro Eu já volto Olá, Craig Engraçado você me ligar Porque a repórter que você mandou Não está fazendo o artigo que combinamos Não, ela está aqui agora Tenho que entrar na sala dos fundos Se a estátua é o que eu estou pensando A história ficou bem complicada Como assim ele precisou remarcar? Se não é sua repórter Quem é essa, Craig? Quem está na minha casa de leilões? Meu Deus Não, acho que você não vai resolver nada Bom, primeiro eu tenho que prender A senhora jornalista investigativa E depois disso Você vai se ver comigo, Craig Caramba, ela está brava Isso é uma ameaça mesmo, Craig Aham Claro, Craig O PJ me falou disso Eu fiz o que usava para esconder provas Por que os policiais não levaram? Eu sei que essa estátua abre Mas como? Dá para mover a estátua A pose mais comum é poder latente Boca fechada Braço esquerdo abaixado Ele está segurando alguma coisa É o Nioh atrás deles Mas parece diferente Acho que essas peças se mexem Bom, está quase Mas ainda falta uma parte Já vi isso antes Norman Osborn O que é isso? Bafo do diabo O que é bafo? O que? Com licença, senhor Você não pode Meu Deus Cadê a estátua? Lá Lá dentro Tava tentando chegar na saída Quando eu te vi Tem sorte de estar viva Falou o cara que eu salvei Há cinco minutos Olha Eu não sei quem são os mascarados Mas eles querem essa pasta E eu não consigo tirar ela daqui Com esse lugar lotado Tá Beleza Você se esconde ali atrás Eu acabo com eles E você foge quando estiver tudo limpo Bom plano Bom te ver, Pete É, bom te ver Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro Engraçado Foi exatamente assim que eu imaginei Ela trocou de perfume? Foco, Pete, foco Sim, tá certo Tá bom É melhor me livrar desses caras antes de continuar Pode dormir Ok, Pete Tô escondida perto da entrada É só dar o sinal que eu fujo Pode deixar E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado Bafo do Diabo Contrataram o Fiske Pra fazer um laboratório de pesquisa secreto pra isso Não disse que é o Bafo do Diabo Mas parece que assustou o Fiske Ele compara com a Caixa de Pandora Não é qualquer coisa que abala o Fiske Precisamos tirar você e essa pasta daqui Aguenta firme Pronto Beleza, essa área tá limpa Eu não sei Eu tô dizendo Só pode ter sido a repórter Ela deve ter levado Por favor 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 Você é inútil Acho que são todos Não Me solta MJ Para Não Pegar refei Pegar refém Não é legal Pessoal Vai lá Por favor O que é essa coisa brilhante Na sua mão Vocês são um fantasma Ou não tem um fantasma Tipo, eu já enfrentei espectro Um Tchau! Ufa! Deu pra cansar. Parece antigo. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Mas é trabalho pra depois. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que ele ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Nunca falei isso. Oi, Mary Jane Watson, Clarim Diário. Você... você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Pra ficar registrado. O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Mas eu... eu não... E o dinheiro de todos os bens roubados que eu fiz que lavou na casa de leilões? Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Move. Move. We've got two revenue transports. In Down Mid Central. A couple of suspects down here. Meek? E os últimos seis meses nunca existiram? Desde quando aqui viram um restaurante italiano? Ah... Sei lá, mas... que bom que tem essa batata. Pois é, a melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? Bom, recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Então, esses mascarados. O que acha? Só coisa de rotina. E você? Acho que tem algo maior por trás. Não vamos falar só de trabalho. E como vão as coisas? Conseguiu ser promovido? Não, mas estamos prestes a fazer algo incrível. Sabe que a Oscorp te contrataria, né? Uma ligação do Harry? Claro, mas o trabalho do doutor vai ajudar milhões. Eu tô bem onde quero estar, onde devo estar. Parece quase mais importante que o outro emprego. Eu nunca ouvi você falar assim. Muita coisa muda em seis meses. Por que me chamou aqui, Peach? Sabe, só um jantar entre amigos. Amigos? É o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tem uma bela bagagem aqui. É, tem, mas é tão ruim assim. Bagagem pode carregar coisas boas, tipo, dinheiro e chaves e hidratante de amora. Lembra por que terminamos? Isso é uma pegadinha, não é? Salvo pela sirene. Te ligo depois. Vai. Adorei ver vocês juntos de novo. Sempre foram meus preferidos. Tchau, tchau, tchau. Oi, sou!